Música 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 Meus amigos, meus amigos, The Last of Us 2 é real! Eu não acredito que este jogo foi anunciado, enfim na Playstation Experience e a gente vai comentar nessa OMLTV tudo que aconteceu na conferência da Sony do evento. Cara, acabou de acontecer a conferência da Sony que abre a Playstation Experience, que é um evento anual eles fazem todo ano no começo de dezembro e é pra falar sobre novos jogos deles, pro Playstation 4 pro Playstation Vita, acredite ou não Playstation Vita, claro Pior que anunciaram os jogos pra Playstation Vita Meu Deus Acabou de acontecer a conferência, a gente tá gravando aqui na Comic Con Experience e The Last of Us 2 foi anunciado Meu Deus, meu Deus, um super trailer eu vi ele depois aqui e eu pirei com muita coisa, curiosamente porque existia uma arte pós-arte The Last of Us 2 em 2014 que mostrava a Ellie mais velha e tocando violão Feita por um artista oficial um cara que trabalhou com a Nori Dog a arte não era oficial, mas ele tinha trabalhado com a Nori Dog e o primeiro trailer mostra a Ellie mais velha tocando violão quem diria? Inclusive uma Ellie muito palejada, né? É, não, tá bem claro naquele trailer que aconteceu alguma coisa muito ruim talvez com ela e com o Joel ou só com o Joel Tem uma teoria já rolando mas vamos só dar um contexto o trailer tem a Ellie mais velha ela tá tocando violão ela tá toda ensanguentada com algumas tatuagens e ela tá numa casa cheia de corpos mortos e o Joel supostamente chega lá e fala o que você tá fazendo que você vai continuar com isso aí até quando e ela vira pra ele e fala eu vou procurar todos eles e vou matar todos eles provavelmente são os Fireflies aquela gangue que existe no primeiro jogo os vagalumes os vagalumes exatamente porque tem um banner deles do lado de fora da casa a grande teoria desses 5 primeiros minutos que o trailer saiu é que o Joel nesse trailer talvez seja uma alucinação e talvez ele tenha morrido e a Ellie tá caçando quem matou ele é, ou seja isso seria bem maneiro eu não quero dar o spoiler do primeiro porque o primeiro jogo é muito legal se você não jogou se você jogue vejo final é surpreendente mas rola uma treta aí entre os vagalumes e o Joel e a Ellie que faz sentido eles serem caçados é o que sugere que tenha rolado alguma vingança aí e por isso a Ellie estaria atrás dessa galera eu acho uma teoria bem plausível apesar de ser um caminho tanto quanto seguro é verdade é assim inclusive tipo muita gente imaginava que The Last of Us 2 ia acontecer um dia aliás The Last of Us parte 2 que é o título oficial mas a gente ficou surpreso ao ver que a Naughty Dog vai manter o Joel e a Ellie porque o final tem um final muito assim a história deles o arco deles chegou ao fim mas não eles continuam sendo os protagonistas do jogo apesar do anúncio ter sido bombástico eu e o Jacobs a gente tava os assessores dos Power Rangers estavam aqui e olhavam estranho pra gente e a gente tava tipo a gente quase chorou ali tipo deu um high five assim tipo caralho finalmente mas porque o jogo já tá em desenvolvimento um tempinho mas eles enfatizaram que tá tipo muito no começo não esperem não esperem pra ano que vem sabe 2018 no mais cedo 2018 no mais cedo a gente a gente viu essa arte em 2014 e eles tão falando que esse jogo tá em desenvolvimento agora e existe um motivo pra essa demora toda que se chama Uncharted 4 aconteceu lá que a Amy Hennig que era a diretora do Uncharted saiu a galera que cuidava que cuida do Last of Us o Neil Druckmann e o Bruce Straley tiveram que assumir esse projeto isso e o próprio Uncharted 4 atrasou muito por causa disso porque eles reescreveram o roteiro do jogo gravaram novas cenas o Naughty Dog é um estúdio que gosta de se dedicar aos seus projetos normalmente eles fazem um jogo por vez numa circunstância única eles fizeram dois jogos de uma vez que foi o Uncharted 3 e o The Last of Us exatamente então por isso que o jogo eu acredito sim o desenvolvimento o desenvolvimento mesmo tá no começo mas eu imagino que esse conceito do Last of Us 2 já existe há um tempinho eu li o que rolou uma pré-produção meio longa na minha cabeça eu não sei como é que tá dentro do Naughty Dog mas eles dividiram em dois times fizeram Uncharted 3 e Last of Us e aí o time do Uncharted 3 começou a fazer o Uncharted 4 deu toda aquela treta e o próprio Neil Druckmann falou que o Uncharted 4 acabou consumindo todo mundo na Naughty Dog então eu acho que tinha uma pré-produção acontecendo foi interrompida e tá voltando agora com certeza o roteiro já deve estar escrito eles já estão gravando cenas aí mais uma vez a Ashley Johnson vai fazer a Ellie e o Troy Biggs e o Joel 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 cinematográfico da Marvel e a Capitã Marvel que tá agora sendo a personagem da Marvel tá em todo lugar tá em Guerra Civil 2 nos quadrinhos vai estar no cinema com a Brie Larson ela vai ser realmente um ícone pra todo mundo ver da Marvel de agora pra frente e assim isso obviamente a gente tá mais especulando esse trailer reforçou muito o que a gente tava especulando antes mas você vai ter uma mudança muito significativa porque a Marvel tá dando aquela boicotada nos X-Men nos quadrinhos nas outras obras que ela cuida porque os direitos são com a Fox mas isso vai afetar principalmente os games porque os X-Men eles eram uma parte muito importante do lado Marvel de Marvel vs Capcom era tipo assim um terço do elenco Marvel é bem difícil de imaginar a cena competitiva de Marvel vs Capcom sem Wolverine mas não tá confirmado que os X-Men não vão estar no jogo mas tudo que a gente leu tudo que a gente viu de humor indicava isso então provavelmente é o caso o jogo sai em 2017 multiplataforma Playstation 4 e Xbox One e por enquanto é isso aí né vão ser com certeza muitos mais personagens mas foi um começo legal o Mega Man X que a gente já tava pedindo há um tempão e a Capcom Marvel já mostram aí novidades que tão chegando no jogo outra grande novidade aí que bate no coração dos fãs nostálgicos especialmente de Arthur Eloy especialmente de Arthur Eloy foi finalmente o anúncio oficial do remaster do Crash Bunny Cult que é o Crash The Same Trilogy são os três primeiros jogos que rolaram no Play 1 para o Playstation 4 só que cara pra mim não tem tanta cara de remaster não pra mim foi remake mesmo foi um remake tá bonito hein tá muito diferente dos jogos dos primeiros jogos o próprio modelo do Crash não parece ser remasterizado que é o modelo mais próximo do atual né do Skylanders do Skylanders exatamente e cara assim eu eu sei que muita gente eu tô olhando pras pessoas as pessoas inclusive tem sua rixa com Crash Bunny Cult mas cara eu gostava ninguém absolutamente ninguém tem com Crash Bunny Cult ninguém tem as pessoas amam amam Crash Bunny Cult mas eu gostava muito dos jogos do Play 1 mesmo que você não tenha nenhuma inovação de gameplay tremenda eu acho que vai ser muito legal você jogar esses jogos só de ter o Crash de volta só de ter o Crash o Crash é um personagem que a gente adora ele tem muito carisma ele foi o mascote do Playstation lá durante todo o ano dos 90 e ele sumiu depois e só de ter ele de volta já é muito bom voltando um pouquinho pra Naughty Dog o que abriu a conferência da Playstation Experience foi o DLC de história do Uncharted né Uncharted The Lost Legacy se eu não me engano Lost Legacy que não vai ter o Nathan Drake não vai ter o Nathan Drake duas coisas interessantes sobre eles número 1 realmente vai ser a Chloe do Uncharted 2 e a Nadine que tem no Uncharted 4 elas vão estar juntas então pelo visto aí uma aliança entre uma pessoa que era uma heroína e uma pessoa que era uma vilã do jogo estão agora juntas aí outra coisa interessante ele não está sendo vendido como um DLC ele é stand alone ele pode ser jogado totalmente sozinho mais ou menos como o Infamous Last Light exatamente uma espécie de expansão que você consegue comprar separadamente é uma expansão e é um jogo sozinho então você não tem achada de 4 nunca jogou e tal pode comprar e jogar de horas 3, 4 horas então é tranquilamente menos de 10 talvez menos de 5 até porque a gente já viu um gameplay bem comprido né e normalmente quando eles já mostram com o gameplay é porque o lançamento tá perto né deve ser no começo do ano que vem pro PS4 eu acho que de fevereiro de fevereiro não passa agora uma curiosidade interessante quando a gente tava vendo o trailer foi a primeira coisa que rolou a gente ficou meio que sem saber o que era esse jogo porque é um gameplay longo e não mostra o que é exatamente e a Naughty Dog foi muito capciosa em deixar o rosto da personagem coberta inclusive a primeira cena do trailer tá tudo acabado a galera pensou já tá começando com Last of Us 2 mas aí ela puxa o celular e começa a mandar mensagem no telegram sei lá e engraçado tá o rosto coberto porque a gente sabe né que tem um jogo de exploração pequeniníssimo jogo de exploração chamado Tomb Raider olha só quem diria que fez a gente pensar até que talvez fosse um Tomb Raider novo né que fosse a Sony falando pra Microsoft beleza agora a gente anuncia Tomb Raider né voltou pra gente mas não é o Uncharted Lost Legacy mesmo essas foram as principais novidades da Playstation Experience 2016 The Last of Us 2 existiu conta pra gente qual que você gostou mais se foi The Last of Us 2 se foi expansão do Uncharted 4 Marvel vs Capcom Infinite ou alguma outra que a gente não falou aqui não se esquece de curtir esse vídeo e de assinar o canal valeu The Last of Us 2